Nego não sabe do nível do jiu-jitsu do Marcelo, né? Mas a gente viu o Marcelo fazer coisas que, se for explicar hoje em dia, não dá. Às vezes vi uns caras que eram considerados os melhores do mundo no jiu-jitsu, né? E aí ele, ah, vamos dar um treininho. O treininho era até sacanagem. Ele finalizava os caras cinco, seis vezes. Num treino, eles pareciam iniciantes, entendeu? A gente viveu isso. Mas aí você perguntou pra mim uma cena que me lembra do nível do Marcelo, né? O nível do jiu-jitsu do Marcelo. Uma vez, a gente sempre ficava viajando São Paulo e Rio de Janeiro, né? Todo final de semana a gente queria ir pro Rio de Janeiro. O Marcelo botava a gente no carro e zarpava pro Rio de Janeiro. Porra, uma vez a gente fez uma viagem dessas aí de São Paulo pro Rio de Janeiro. E na época, o Janjaque era o melhor faixa preta que a gente tinha na academia. Disparado. Tecnicamente, fisicamente, ele era o melhor, entendeu? E eu lembro a gente... Ele era mais velho também, ó Daniel. Ele era mais velho, né? O Janjaque? Acho que bate idade com o Marcelo, né? É, a mesma idade com o Marcelo. Só que naquela época, o Janjaque era o cara. Ninguém pagava tudo que é competição. O Janjaque era o melhor, considerado o melhor da nossa academia, assim, na época, porque o Renzo ainda era faixa marrom, eu acho, entendeu? E a gente fez essa viagem pro Rio de Janeiro e o treino, eu lembro o treino, acabava na academia meio-dia. E quem dava esse treino era o Janjaque, às vezes, ou o Carlinhos. E esse dia foi o Janjaque que deu o treino. A gente chegou lá, meio-dia, a gente dirigiu de São Paulo, tá? Pro Rio de Janeiro. Chegou no Rio de Janeiro, o Marcelo falou, pô, eu quero dar um treino. Vou lá, vou lá na Barra Grace. Chegamos lá, tava todo mundo saindo. A gente encontrou todo mundo na porta, né? Aqueles cacharros todos, que a gente tinha, na época, a melhor equipe de jiu-jitsu do mundo. A Grace Barra, naquela época, era a melhor equipe de jiu-jitsu do mundo. E aí, porra, o Marcelo falou, pô, acabou o treino, todo mundo, pô, acabou o treino. Aí a gente ainda tentou convidar Nego pra subir e treinar, aí todo mundo já indo pra praia. Acabava o treino, todo mundo ia pra praia. Aí o Marcelo falou assim, porra, vou lá em cima, ver se tem alguém pra treinar. A gente chegou lá, não tinha ninguém. Tava o Janjaque, sentado, conversando não sei com quem. Aí o Marcelo falou, pô, foi todo mundo embora. É, foi todo mundo embora. Ah, porra, eu queria dar um treino. Aí o Janjaque parou, olhou pra ele e falou, eu treino contigo. Põe o mona lá, vamos treinar. Aí eu falei, caralho, aquele dali era o seguinte. Era o meu professor no Rio de Janeiro, era o cara que todo mundo idolatrava no Rio de Janeiro. E o Marcelo, né, que a gente idolatrava em São Paulo. Falei, porra, esse treino, se eu tivesse filmado, é uma dessas imagens que ia ficar pra eternidade. Que ia ficar aí todo mundo jogando na internet o tempo todo. Foi o treino mais bonito que eu já vi na minha vida. Não vai ter igual. Eu queria ter uma câmera hoje, hoje, um telefone. Se fosse hoje, eu ia levantar o telefone, ia filmar aquilo e ia ficar rico só com aquela imagem. Por quê? Não tinha nem... Eu não conseguia nem ver as posições. Porque era um tentando pegar o outro o tempo todo. Entendeu? Coisa tipo de... Eu vivi a vida inteira vendo os melhores combates de jiu-jitsu do mundo, né? Essa merda de, hoje em dia, que o nego senta a bunda no chão e fica parado, entendeu? Esperando uma reação e ganhar por uma vantagem. Não. Naquela época, era o nego tentando finalizar um ao outro, né? O grau do jiu-jitsu era a finalização. E, meu irmão, mesmo um respeitando o outro, o Marcelo e o Janjac, eles estavam tentando um pegar o outro. Bicho, foi bonito pra caralho. Foi o melhor treino que eu já vi na minha vida. Na minha vida. Eu nunca vi um treino daquele. Eu falo hoje em dia, eu acho que o Ryan tava comigo, mas eu não lembro se o Ryan tava ou não, entendeu? Tinha mais ou menos umas cinco pessoas. E eu lembro, eu olhava pras pessoas, tava todo mundo com um sorriso na cara. Tipo, impressionado com o que eles estavam vendo. E eles rolaram, sei lá, por uns 40, 50 minutos. O Marcelo, lógico, não tava em forma, mas o jiu-jitsu dele era tão bom que ele conseguiu ficar, eu nem lembro se um finalizou ou o outro. Eu não lembro. Mas o Janjac deve lembrar melhor. Eu tenho que perguntar pro Janjac. Porque, como eu te falei, tinha eu, mais uma pessoa, mais duas pessoas, o Janjac e o Marcelo. E, pô, foi impressionante. Aquilo ali foi o que marcou. Porque, quando a gente foi pra São Paulo, o Marcelo não competia mais. Então, na realidade, não tinha. A gente via ele treinando na academia, sim. Mas não se testando com o cara no nível dele. E, quando eu vi aquele treino, eu falei, caralho, tudo que eu falo do Marcelo é verdade. Eu não só tô falando porque eu sou fã dele, né? Porque eu sou discípulo dele. Eu tô falando e agora eu vi que, realmente, na prática, ele provou isso, entendeu? Ô, Daniel, isso é um negócio que a gente tem que perguntar um dia pro Janjac como é que foi o treino. Porque eu não me lembro, na realidade, se um finalizou o outro. Eu lembro que eles treinaram durante quase uma hora e, porra, foi o treino mais lindo que eu já vi na minha vida.